Muito bem pessoal, eu vou falar para vocês sobre materiais usados para embalagens de frutas e as vantagens e desvantagens e algumas particularidades de cada tipo de material. Então os materiais mais usados para embalagens são madeira, plástico e papelão. Ainda infelizmente se usa muita madeira. Por que infelizmente? Porque a madeira causa danos nos frutos e tem uma dificuldade de se eliminar todos os patógenos que causam podridões. Então eu trago aqui um estudo da CEA GESP que grande parte, um terço de frutas e legumes ainda são armazenados, alocados em caixas de madeira, verduras um volume bem maior, seguido de caixas de papelão e caixas plásticas. Então cada uma dessas tem vantagens e desvantagens que a gente vai ver nessa videoaula. Então já de antemão reforço que madeira é muito complicado, então se tem dificuldade de higienizar e causa uma maior perda em pós-colheito. Então o ideal é plástico ou papelão. Muito bem, a madeira, quais são as vantagens? Ela é resistente, é de facilidade de manuseio. A questão da ventilação, ela é bem adequada para isso. Protege relativamente bem o produto e um ponto bem importante é o baixo custo. Então isso aqui que leva ela a ser muito utilizada. Então tem alguns formatos de caixas bastante antigas. Tem uma caixa chamada caixa K, que antigamente se armazenava, se transportava querosene, por isso caixa K. Tem a caixa K e a caixa M, são dois formatos que ainda se usa para alocar frutas e verduras. Então aqui temos algumas imagens de frutas em caixas de madeira, mas percebam que os danos nos frutos são bem significativos se não tem uma forração, uma alocação adequada desses frutos. Então percebam que a embalagem de madeira, ela traz esses prejuízos. Aqui temos a alocação de pêssego em caixas de madeira, só que com a divisória de plástico, ajuda a minimizar esse problema de impacto e também do contato do pêssego com a madeira que pode ser contaminada. Quais são as desvantagens? A superfície áspera do fruto, então é muito importante no sentido de danos. Não higienizável, então você não consegue eliminar todos os patógenos que causam podredões em uma lavação. Então isso possibilita uma maior quantidade de podredões e perdas em pós-colheito. Elas não são paletizáveis, podem causar maior dano por amassamento. E demoram no carregamento e descarregamento em função de não ser paletizável. Então são várias desvantagens desse tipo de caixa. Um outro material é o papelão, esse papelão ondulado, então ele tem duas camadas e um meio ondulado. Isso confere uma resistência boa para ele. Ele não é retornável, permite a impressão da marca na caixa, aqui tem um exemplo. Tem elevada resistência vertical, então o papelão é bem interessante. Além disso, ele tem a questão de não transmitir doenças, porque é usado uma vez só. Aqui tem as medidas de como se dobra ele, só um exemplo, um esquema típico. Então o papelão, a caixa é montada no packing house, ele vem em uma lâmina. Então tem vantagens como melhora a apresentação visual do produto, possibilita o registro da logomarca, tem superfície lisa, que não vai causar dano nos frutos, não vai ser reutilizável, então não contamina. São recicláveis após o uso, então podem ter um outro destino, que não seja o transporte de frutas. Facilita a troca gasosa, tendo aberturas, economiza o transporte por serem desmontáveis, então para vir até o packing elas ocupam pouco espaço, possibilita a palitização e um correto empilhamento, e o transporte a longa distância é interessante para a exportação, porque elas vão e não tem necessidade de retornar. Como desvantagens, então, maior custo do que a madeira, então ela tem esse grande empecilho, o custo acaba fazendo com que o seu uso não seja amplamente utilizado. Quando ela está na câmera úmida, essa umidade entra no papel e reduz a resistência do papel, e tem que ter uma área coberta para acondicionar bem os produtos. Então são algumas desvantagens da embalagem de papelão. Aqui temos alguns exemplos de formato da caixa, então tanto o papelão quanto o plástico sendo usado aqui. E aqui tem umas vantagens, que reduz mão de obra para a carpintaria, a selagem é mais rápida, é mais leve, então isso facilita o transporte. Se, caso uma caixa, ela se rompa, é mais fácil de visualizar do que a madeira, então você vai retirar e não vai causar tanto dano nos frutos. Ela oferece uma certa resistência ao choque, porque ela tem essa dupla camada que amortece um pouco, e ela não estraga, então, as demais caixas do mesmo carregamento. Então você pode ter várias caixas na mesma pilha, né? E uma caixa não vai danificar a outra, que nem acontece com a madeira, né? Que pode a quina de uma madeira danificar. Sem contar que a caixa de papelão, então, ela é mais limpa e vai trazer diversos benefícios. Bom, o plástico, outro tipo de material usado, muito usado, ela tem diversos formatos, né? Então, tem várias vantagens, como a alta resistência mecânica, é durável, reutilizável, tem facilidade de higienização, tem uma melhor proteção e proporciona uma boa apresentação do produto, e é mais leve que as caixas de madeira. Então, só que tem que ter o cuidado que na reutilização dela, essas caixas têm que ser bem higienizadas. As paredes internas são lisas, o que vai causar menos dano aos frutos. Então, temos alguns exemplos aqui, as cumbucas de PVC, que são usadas aí para pequenos frutos, uva. Temos os bins de plástico. Então, o bin de plástico é uma realidade maior em países mais desenvolvidos. No Brasil, a gente encontra mais o de madeira. Então, o bin de plástico possibilita uma higienização melhor e a eliminação dos patósios, que causam podridões. O uso de embalagens plásticas é bastante importante no transporte do pomar até o packing. Então, aqui, o exemplo da colheita da uva sendo utilizada essas embalagens plásticas e sendo transportada até o packing nas caixas plásticas. Então, a caixa pode ser usada para transporte e pode ser usada para armazenamento também. Aqui tem alguns exemplos de caixa. Essa caixa é uma modelo Embrapa, com superfície interna, que causa menos danos aos produtos. Elas têm um encaixe também que permite o empilhamento. Então, tem diversos formatos diferentes. Então, para que tenham o empilhamento adequado, deve-se ter o mesmo modelo. Então, essas caixas aqui, desse modelinho aqui, desse tamanho, custam em torno de R$ 11,00 a R$ 12,00, R$ 14,00. É relativamente barato, visto que você reutiliza de inúmeras safras. Essa outra maior aqui, tem um valor em torno de uns R$ 25,00. Também acaba que o custo inicial é alto, mas como você reutiliza e se cuidar para não deixar exposta ao sol, para não ressecar, ela tem uma durabilidade muito boa. Só que tem que ter, então, esse cuidado com a lavagem e higienização desses materiais, que vão entrar em contato com os frutos, para não causar danos. Aqui tem um vídeo sobre embalagem, desenvolvida pela Embrapa, para reduzir danos aos frutos. Eu vou deixar o vídeo postado no Moodle também. Um outro material usado é o isopor, bastante usado para frutos minimamente processados, frutos e hortaliças. Então, ele tem esse uso e também para uma melhor apresentação do produto e acondicionamento de alguns frutos aqui, como a romã. Bom, qual que é a tendência, então, em termos de materiais e tamanhos? Percebam aqui nessas imagens da CA GESP, a diversidade de formas e tamanho de caixa. Temos caixas de madeira, de papelão, de plásticos, de vários tamanhos. Isso causa uma dificuldade muito grande no carregamento e transporte. Então, o que se busca hoje é uma padronização dessas embalagens com diversos materiais. Então, aqui temos embalagens de papelão, isopor e plástico. Essas embalagens, nesses formatos aqui, que estão sendo testados na CA GESP, eles permitem um empilhamento adequado de qualquer tipo de caixa. Então, você pode misturar tanto a caixa de isopor, quanto a de plástico, ou plástico, papel, isopor, ou isopor e papel. Fazer diversas combinações que todas essas dimensões aqui, elas vão se encaixar. E aí vai evitar esses problemas aqui de mau empilhamento, que pode causar o tombamento e dano aos frutos e perdas. Então, essa é a tendência para materiais e tamanhos de caixas para a fruticultura. Então, essa é a tendência.